Galera, estou aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que neste sábado agora, dia 18 de julho, terá a primeira live do canal, galera, isso mesmo, às 19h. Então, quero avisar vocês pra não perderem, já anota no celular aí já, que vai começar sábado, 18 de julho, às 19h, no horário de Brasília, beleza? Lembrando que você pode me seguir no Instagram, que eu vou estar avisando lá quando eu for começar a live, pra vocês ficarem ligeiros, né, e já começar a chegar primeiro pra gente trocar uma ideia, fechou? Então é isso, galera, até sábado, e vamos fazer essa live bombar! Pegue o seu cachorro ciborgue na mão, meujão, e eu quero que você sumone o seu cachorro ciborgue, chama ele, meujão, cria ele, vai! Eu vou, eu vou, sim, salabim, cientista, meujão, vai botar o cachorrinho aqui, tá? Nossa! Mano, olha esse cachorro ciborgue, galera, que meujão colocou! Fala aí, pessoal, treceito! Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Minecraft, mas hoje iremos entrar em uma vila, como é que eu posso dizer, galera? Tecnológica! Hoje, galera, estamos aqui avançando 10 mil, 20 mil anos à frente das vilas do Minecraft, olha só! Meujão, isso daqui vai ser uma vila comum no Minecraft, entendeu? Porque se você entrar aqui pra frente, você vai conseguir ver vários villagers, galera, que vão trocar as suas engenhocas, olha só! Já tem um cara aqui que tá trocando esse pedaço de ferro, né, ou de ouro, não sei, por jet ski! Então, mano, vai ter muita coisa top! Galera, dá uma olhada nesse daqui, ó! Esse villager aqui, galera, é o villager mais avançado de todos, né? Ele já consegue construir robô, consegue construir carro e até mesmo submarino! Então, dá uma olhada, meujão! Olha isso, velho! Ah, Doni, isso aqui é fácil! Até eu sei construir isso aqui! Meujão, no céu, isso aqui não é fácil, meujão! Isso aqui não é fácil! Eu sou assim, Doni, eu sou profissional aqui, eu construí um robô perfeito, você nunca viu? Robô perfeito? Como assim? É, daqui uns dias eu te mostro um robô perfeito que eu construí. Ah, eu quero ver, eu quero ver! Eita! O que é aquilo ali, meujão, que eu tô vendo? Ahn... Robô dog! Robô dog! Ele é um companheiro para o player, né? E o COD consegue te ajudar a matar os mobs e te ajudar nas batalhas com o mundo Minecraft! É um cachorro ciborgue! É um cachorro ciborgue, meujão! É o cidogue, né? Cidogue, é robô dog, é cachorro robô! Mano! Doni, Doni, eu tive uma ideia, Doni! Se ele é um cachorro ciborgue, será que ele deve falar em... Eu sei falar em ciborgnês! Ciborgue, né? Será? É, é... Vai, vai, vamos ver, conversa com ele, meujão! Au! Au! Eu acho... Ou ele tá desligado, ou o meujão que não é muito fluente em ciborgnês! Ó, mas o que eu tava falando, meujão, foi esse villager aqui, ó! Esse cara narigudo! Todos os narigudos, né? Galera, eu falo pra vocês, todos os narigudos! Não é que eu sou narigudo que eu tenho também que me achar, né? Mas todos os narigudos! É inteligente, entendeu? O que ele tem de nariz, ele tem de inteligência! É, você tá rindo! Você tá rindo na minha cara! Não, eu engasguei, eu engasguei, engasguei! Não! Não, menino! Você tava doco? Eu engasguei só! Ah, ah, olha! Você toma ali! Você fica ligeiro, meujão! Porque olha só! Recentemente eu achei aqui, ó! Uma pilha de Diamond Scrap! Rapaz, estarei aqui! Tá tentando me roubar! Não, não, não! Me dei, me dei, me dei! Eu quero dinheiro! Isso daqui, galera, é o dinheiro, né? Que a gente usa pra trocar com esses villagers! Não me perguntem por que que eles querem pedaço de metal! Mas eles querem, eles gostam, né? Doni! Fala, moço! Não tá na cara, bobo? Por quê? Ué, se eles constroem coisa tecnológica, robôs, carambaquatos, ele... Se eles querem metal pra construir mais! Ah, e tecnicamente sim! Porque olha só! Esse villager aqui, galera, ele troca por pedaços de diamante, né? Eu tenho 60 aqui, eu tenho quase um pack, então eu consigo comprar tudo da loja dele, velho! E, tecnicamente, meu irmão, se você for parar pra ver, nos itens dele, né? Nas construções dele, tem sempre uma parte de diamante, olha lá que top! Oh, verdade! Rapaz, esse aqui é um villager aqui, ô, Doni! Esse aqui é um villager mais avançado mesmo, hein? Exato! Foi o que eu falei, rapaz! Ó, eu vou fazer o seguinte, galera! Eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga uma continuação de testando os avanços tecnológicos aqui do villager, tá ligado? Porque hoje eu vou mostrar alguma coisa, só que o que mais me chamou atenção foi esse robô cachorro, velho! Esse ciborguecão aqui! Olha que bonito! Caramba! Mano, mano, será que ele pula? Será que ela fica melhor aqui pra trás? Caramba, eu não quero ver! Não, mano, eu vou ter que comprar, galera! Eu não tô aguentando! Eu não tô aguentando, olha só! Já coloquei aqui um pedaço de diamante, né? Vamos procurar aqui na loja o nosso cachorrinho! Ah, o av... Aqui, galera! Achei! Robocão! Vamos lá, eu vou pegar um pra mim e um pro Miojão! Miojão! Toma aqui o seu ciborguecão! Já coloca... Vamos, mano, pera aí! Não coloca ele ainda não, Miojão! Não coloca, moço! Galera, faz o seguinte! Para o vídeo agora, deixa o like aí embaixo e se inscreve se você não é inscrito pra não perder nenhum vídeo como esse, entendeu? Então, mano, fica ligeiro e se embora, Miojão! Eu tô muito ansioso pra começar a ver esse ciborguecão, né? Só que antes, Miojão, vamos dar uma olhada aqui pelo laboratório deles? Ô, rapaz, eu tô achando esse laboratório bonito! Ô, Doni, sabe o que eu queria? Sabe o que eu queria? O quê? Um carro voador! Nossa, será que tem? Eu não vi, né, mano? Tem avião aqui, ó! Dá pra você voar no avião! Ui, que top, mano! Ah, mas não é a mesma coisa, né? É porque o povo... É não é um carro, é não é um carro voador, né? Quando o povo fala sempre futuro, o que que vem na sua cabeça, Doni? O carro voador! É que Deus que era falava, né, galera? 2020 ia ter carro voador? Eu não vi até agora! Mas, continuamos... Eita, que lugar que é esse? É outro villager? Ah, é outra ala da tecnologia! Parece que é esse daqui, deixa eu ver o que ele vende, né? Ahn, comidas para plantas, né? Que cresce a planta em um... Que louco, mano! Isso daqui são budigangas, né? Olha só, tem óculos de visão noturna, um anel de teletransporte... Temos aqui também a cura para o zumbi villager... Caramba, mano! Mano, que top, velho! Mano, essa vila aqui é avançada, né? Os caras aqui é tudo inteligente! Exatamente, na hora, muito top! Galera... Eu não queria falar nada não, Doni, mas sabe quem que é o prefeito dessa cidade aqui? É... Eu, né? Eu sou o Donizinho, né? Não, é eu! Sabe eu, rapaz! Você não tem nem dinheiro, rapaz! Ah... Como não? Olha, eu vi uma decidir aqui, eu já vou decidir já, meujão! Eita! Eu acho que isso daqui é uma área secreta, meujão! Eu tô achando que isso daqui é uma área secreta aí, que é da hora, hein? Meujão! Olha que Dune! Sim! Parece... Olha só, tá explicando aqui, ó! Ideias de nome! Imagine Portal, Traveler Gadget, banheiro do tempo... Mano, eles estão tentando fazer um... Nossa, olha pra que ele é usado para salvar dinossauro! É, não, exatamente! É um banheiro que volta no tempo! Cara, eu vou entrar ne... Meujão! 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 Eu tô... Mas eu não viajei... Não funciona ainda, meujão! Não, não, ainda bem, né? Você vai me deixar aqui sozinho? É verdade, eu tenho que testar o cachorrinho ainda! Agora eu vou eu sozinho! Óbvio! Sai daí, rapaz! Eu vou ter... Sai daí, meujão! Sai, que negócio tava se mexendo sozinho! Agora eu não fiz nada, eu juro que não fui eu, não fui eu! Tava se mexendo sozinho, velho! Ó, vamos fazer o seguinte então, galera! Vamos vir aqui pra fora e vamos testar o nosso cachorro ciborgue, velho! Ou o nosso robocão, né? Seja do que vocês quiserem falar! Meujão! Vamos sair um pouco pra fora? Porque eu não sei se ele vai ser meio que... Vai que o nosso vem com defeito e ele acaba meio que querendo matar a gente, né? Ou até mesmo destruir o laboratório! Ó, é verdade! Ô, Duny, eu tenho um pouquinho medo dessas coisas de robôs assim, às vezes, hein? É verdade! Eu já vi tanto filme de robô dominando o mundo, galera! Olha só! Comenta aí embaixo se você teria medo, galera, de ter um robô não, né? Um cachorro robô ou até mesmo um cachorro ciborgue na sua casa! Galera, comenta aí pra mim saber, velho! Ó, meujão, vamos lá então! Olha só, meujão! Tem mais pedaços aqui de metais que a gente acha pelo mapa, né? Pra dar pros villagers, velho! Que bom! Tó! Ah, é da hora! Então não é difícil! Vamos lá então, meujãozinho, ó! Pegue o seu cachorro ciborgue na mão, meujão! E eu quero que você sumone o seu cachorro ciborgue! Chama ele, meujão! Cria ele, vai! Eu vou... Sim, salabim, cientista, meujão! Vai botar o cachorrinho aqui, tá? Nossa! Mano, olha esse cachorro ciborgue, galera, que meujão colocou! Caraca! Caraca! Tem uma coisa aqui pra mim, ó! É redstone! Se você dá redstone pra ele, você doma ele! Nossa! Ai! 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 Eu falei que tem o meu... Eu falei, galera! Meu Deus, ele me atacou! Que... Nossa! Ele é muito bonitinho demais! Olha ele! Mano, ele é muito bonitinho! Eu vou ter que ter o meu, galera! Eu vou ter que ter o meu! Por favor! Cachorrinho, tome aqui uma redstone! Coma! Nossa! Que... Mano, não, 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 não! É muito bonito! Galera, eu falo o seguinte, vejão! Qual que é o nome do seu cachorro, véi? Vai ser... Miocão! Miocão? Galera! Comenta aí embaixo o nome pro nosso cachorro ciborgue! Olha a carinha... Não, na moral, galera! Ele é muito bonitinho, véi! Caramba! Que top! Ó! Será que se a gente... Deixar eles em pé, eles vão atacar um ou outro, meujão? Cuidado! Que eu não quero que isso aconteça! É! É porque, na verdade, ele é ciborgue, né? Se acontecer alguma coisa, a gente só reconstrói ele! Vai! Tira ele aí, meujão! Vai! Ah, não! Que bom! Que bom que são amigos! Que bom, que bom! Mano! Vamos fazer um teste, meujão! Será que são amigos? Dá um tapinho em mim! Não, meujão! Eu não quero testar, meujão! Eu acho que se eu bater em você, ele vai ir pra cima e vai acontecer um conflito e uma guerra robô! Ó! Vamos fazer o seguinte! Aproveitar que o sol tá se pondo, né, velho? Olha que bonito! E vamos já ver se a gente encontra algum mob hostil, né, galera? Pra atacar a gente! Pra testar o poder do nosso ciborgue cão! Mano, eu vou dar uma olhada por aqui! Por enquanto não apareceu nada, hein, meujão? É, eu tô procurando aqui também, não tô achando nada aqui! Nossa, e eles tão seguindo a gente, galera! Que bonitinho! Que bonitinho, galera! Sério mesmo, velho! Olha isso, cara! Isso, isso, Dona! É porque esses cachorros aqui são bem treinados, assim! Foi eu que treinei todos! É, deu pra ver! O bicho é bonitinho, velho! Olha lá, coloquei... Olha isso, Dona, galera! Olha isso, mano! Dançar do cachorrinho é a dançar do chorrinho! É a dançar do ciborgue... Vai, vai, vai dança, Dona! O bicho é dele, é o bicho é dele! É o ciborgueinho! É o ciborgueinho! Mano, ó! Agora ficou completamente de noite! Se a gente não encontrar ninguém aqui agora, ô, meujão, eu tô achando que os robôs é tão forte que eles conseguiram dizimar num raio de 10 mil quilômetros! Fala, moço! Mas o que eu acho mais engraçado é que esses cachorros é tão forte que eles falam, ó! Eita! Meujão! Tem um fantasma aqui, meujão! Tem um fantasma! Donatello Narigudo! Meujão, eu sei que foi você que falou, tá? Não, foi eu! Ah, eu bati! Eu bati em você! Você bateu em mim! Nosso cachorro vai se matar! Meu Deus! Ele está me batendo! Meu Deus! Meujão, ele é muito forte! Deixa o seu cachorro sentado! Eu sentei o meu! Fica quietinho, Donicão! Por favor, deixa o seu sentado aí, meujão! Aí, você sentou! O Donicão, baixa aqui! Outro de zumbi, outro de zumbi! Eu vi, eu vi! Vem cá, vai, vai, vai! Vai, cachorro! Vai, cachorrinho! Rebeta ali! Ai, o cachorro do meujão está vindo para me matar, galera! Eu vou tentar domar ele com... Eu morri! Eu morri para o cachorro do meujão! Cachorro do meujão pilantra! Olha, eles voltaram aqui, velho! Cadê o meu? Cadê o Donicão? Cadê o Donicão? Ah, tá, Donicão, pelo amor de Deus, Donicão! Segue a gente! Mano, mas eu vi que ele é muito poderoso, meujão! Até porque eles conseguiram! Você viu? Eles mataram a gente muito forte, velho! E não só a gente, o zumbi que estava lá! Quer ver, ó? Tem aqui perto, galera, os mobs, né? Deixa eu bater em um aqui, ó! Vem, Donicão! Rebenta ele, moço! Rebenta ele, vai! Ah, é só quando ele bate em mim, galera! O problema é que a gente vai ter que fazer um ajuste na perna dele, meujão! Ele está muito devagar, velho! Até ele vir aqui, ó! Vai, pega, Donicão! Até o zumbi está mais rápido que isso! Exatamente! Vai ter que fazer um apetrecho para melhorar a mão dele, velho! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Donicão! Vem cá, Donicão! Pega o bichão, pega o bichão, vai! Pega ele! Boa! Rebenta! Vai na mordida! Ah, meninão bonito, meninão bonito! Gente, parece que foi isso! O nosso Donicão e o miojucão aqui também conseguiram, velho, proteger a gente, né? Não está tão bem assim, tem que fazer uns ajustes na perna dele aqui, ó! Mas não tem problema, a gente pode fazer tranquilamente isso, beleza? Gente, lembrando que se vocês querem que eu teste mais bugigangas aqui do Laboratório de Ciências dos Villagers, mano, comenta um aí embaixo que eu vou estar trazendo e deixa muito like, beleza? Que eu vou saber que vocês curtiram, beleza? Olha só, miojão, a gente não viu nem o quê? Uns 10%? Não, a gente não viu nada, né? Se quiser, a gente não viu nem 1% direito! É, galera, olha só, tem submarino para explorar o oceano! E também tem andar lá para cima, tem andar lá para baixo, tem esse lado aqui, ó! É verdade! Mano, tem muita coisa, galera, tem muita coisa que dá para a gente ver! Inclusive, tem esse lado aí mesmo, olha só! Ó, tem outro Villager aqui, ó! Nossa, velho, esse aqui ele troca por ferro, mano! Mano, que da hora, galera, que da hora! Dá para a gente fazer uns testes muito bacana, então já sabe, deixa muito like aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? O Donatelo vai ficar por aqui, não esquece de passar no canal do miojão que vai estar aí na minha box, dá aquela moral para ele! E é nóis, galera! Valeu, falou! E o Donatelo, como o seu cão ciborgue, está saindo! Fui!